Posto Alpe Suíço Gravatar GNV R$ 2,49,99 R$ 2,50 No meu ou no seu? Hum, nunca Aperta aí e fala para a mulher Eita, pera aí que eu tenho que ir É ruim de beber assim É, muito gostei Ok, Gugu, passou Não precisa dizer ok, Gugu, não Não, então tá RM de Caruaru RM Express de Caruaru Ok, Arim do Waze Boa São Paulo, Caruaru, Pernambuco É isso? Vamos pegar a carteira de R$ 232 Senta Luís Tá, que é o velho Vezes 45 mil Tá, querida, me건 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Oh, ninguém saiu sorrindo. Tchau, tchau. 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 Tchau.